Gente, bom dia! Nem dá pra vocês verem a minha make, mas ó, tô meio pronta, só vou trocar o casaco. Que hoje tá 16 graus aqui e tô descendo pra tomar café e eu tô pronta, só tô de chinelinho. Mas na hora que eu vou tomar café agora não, claro, dá tempo de mostrar o café pra vocês, vou só, mas só que eu vou pegar, porque eu queria atrasar. Eu peguei um café e um suco, eu peguei bastante coisa, eu peguei mamãe, ela peguei os cures, ela me encheu de queijo e eu peguei suco de laranja pra fazer. Tudo isso. Oi gente, eu estou partindo pro congresso, coloquei um blazer branco, porque como eu falei tá 16 graus lá fora. Então, estou indo pro congresso, agora são 7h20, então estou indo. E o Shopping Frecanet é aqui pertinho do hotel, então é tranquilo. Estou indo. Chegando lá eu mostro pra vocês na hora que eu chegar. Gente, já cheguei aqui, olha, na Frecaneca, com o meu crachazinho. Estou subindo. E eu enganei, achei que era 8h que começava, não é? 8h30. Mas tá bom, cheguei mais cedo. Vamos ver se eu consigo ir na feira primeiro. Vamos lá. E eu vou mostrando pra vocês. E gente, meu pé tá doendo muito, muito, muito de bota, mas meu pé tá doendo bastante. Mas é isso, eu vou, tô chegando aqui e eu mostro pra vocês hoje as outras coisas que eu não mostrei ontem. E sim, em mulheres que tinham consumo acima de 568 litrogramas de beta-fiptoxantina, em 1.146 mulheres acompanhadas por 12.5 anos, houve uma divisão de 1.3 anos na entrada da planta, uma prazo de 1.3 anos. Então, talvez, consumir alimentos como principalmente o pê, celular anjo e mandarina, a que conhecida como tangerina, sejam muito interessantes no meu dia a dia. E, além disso, pra quem mora no sul, a rica da galina da péssica, foi observado que quem consumia mais frutas tinha um acúmulo de beta-fiptoxantina no cérebro. Quanto menos acúmulo, mesmo menos risco de veemências. Nesse outro estudo, eles fizeram, por 12 semanas, uma intervenção com suco de vertigo, em doses que variavam de acordo com o peso, de 444 a 621 ml. E eles viram que, após 12 semanas, houve uma melhora do aprendizado e da recordação de listas de palavras. Os artigos colocaram quanto que tinha de composto fenólico nesse suco. Então, no suco, nessa quantidade usada, tinha em torno de mil a... Oi, gente, olha onde que eu tô. Na 25. Vim comprar as coisas que foram levadas ontem. Vim conhecer a Fifi também. Na verdade, eu sigo o Instagram deles. Vou fazer aí. Deixa eu mostrar pra vocês um pouquinho. A base. A base aqui, tá, tá. Corretivo. 789, é barato. Ah, esse aqui também. Mas eu não conheço essa marca, mas vou comprar algumas coisas para testar. Não, tem muita coisa. Não, tem luz. Muito, 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 muito. Obrigada. Ó, gente, as novas embalagens que são feitas de papel. Eu não vou ter que usar mais plástico, eu achei bem legal isso. É muita coisa não, né? Várias obras que eu tô usando novas aqui da Mãe Terra. Eu adorei esse aqui, farofa, de sabor, de alho, funcional e de banana. Maravilhoso. E eu amo farofa também. O que seria mais? Sério? É uma pena. Eu não me reclamo muito bem, mas eu gosto de chá. Não me fiz, mas eu gosto de chá. Oi, gente, eu parei de gravar. Nem mostrei mais nada aqui das coisas que tá tendo no congresso, porque mostrou agora que acabou a bateria. E eu tô, consegui uma moça aqui do, no estande que me ajudou e carregou meu celular. Porque eu não tinha o negocinho pra carregar o celular, mas consegui. E agora eu tô descendo lá no, na feira de novo, e eu vou mostrar algumas coisas que eu não mostrei ontem, eu mostro agora. Esse é dia duro. A gente explica que lá no intestino mora as bactérias boas e as más, ele é o muro que protege o corpo, né? Aqui tem as velocidades que a gente coloca aqui. Aí eu pergunto ao paciente, o que você mais gosta de comer? Ah, eu adoro pizza, eu adoro hambúrguer. Ele vai colocando ali. Que bactéria gosta dessa comida? A bactéria boa ou a bactéria má? A bactéria boa, gosto de pizza. Gosto de um subeira, ela não gosta. Quem gosta é a bactéria má, só que quando ela se alimenta, ela ganha uma ferramenta. Por quê? Porque a bactéria patogênica acaba com o muro. Detona a nossa permeabilidade. E com isso nós vamos ficar com apetite alterado, mais fraco, com discosso. Aí nós vamos mostrar pra criança, né? E tá, TDAH, alergias. Já a bactéria boa precisa de comida de verdade. E quando ela se alimenta, ela se transforma numa super bactéria. Aí o que que acontece? Quem ganha uma super bactéria ou uma ferramenta? Super sempre ganha, né? E aí o que que acontece? Ela recupera essa parede do intestino, aquele muro volta a ficar intacto, aí ela vai ficar muito mais alegre, inteligente, forte, focada. Então a gente mostra pra eles que a ideia não é não comer o que é ruim, é não matar a bactéria de fome. Porque o saldo positivo tem que ser maior do que o negativo, né? Pra gente conseguir ter uma microbiota saudável. E eu falo que esse daqui é... Oi, gente. Nem falei mais com vocês, né? Já estou no hotel, acabei de chegar. Vou trocar de sapato. Eu tô de bota, ó, de salto. E meu pé, gente, vocês não têm noção. Do quanto o meu pé está doendo. A gente tá doendo muito. Porque lá no congresso, vou mostrar pra vocês, tem a feira. E na feira a gente anda muito, muito, muito. Então, pé... Amanhã eu vou de couturna se tiver frio, senão eu vou de sapatilho, gente. Porque não dá. Porque amanhã eu quero andar bastante. Pegar as últimas coisas eu ainda tenho. Hoje eu já vou mostrar pra vocês o que que eu ganhei e amanhã eu mostro o resto. Porque hoje o vídeo ficou bem curto. Não teve muita coisa pra mostrar, porque eu fiquei sem celular, porque a bateria acabou. Então eu fiquei sem celular, nem deu pra mostrar direito as coisas pra vocês. Mas amanhã eu mostro. Certinho mais coisas que eu não mostrei hoje, que hoje eu não mostrei quase nada mesmo. Mas vou pro shopping. Fazer igual eu fiz ontem. Vou só trocar de sapato e vou pro shopping. Porque hoje eu vou só comer e vou voltar. Porque eu tô com muita, muita dor no pé. Eu não vou conseguir andar muito, não. Mas é isso. E, gente, tá muito frio, muito frio. E tá garoando. Agora, então... Queria pegar o friozinho? Tá aí? Peguei o friozinho. Mas é isso, gente. Eu vou trocar de sapato aqui. Na hora que eu for pro shopping eu falo com vocês, tá? Gente, já tô pronta. Troquei de blusa. Vou colocar essa aqui que tá escrito Troubler. E aí eu tô de... Tava comendo, gente. Tava comendo morango com o Tamar. Maravilhoso. Então eu tô indo lá pro shopping. Eu vou pro shopping West Plaza. Nunca fui nesse shopping. Mas estou indo lá. E é isso, gente. É isso. Eu vou ir lá no shopping. Andar muito pouco, porque meu pé tá doendo. Mas é isso. Chegando lá eu mostro pra vocês, porque... Ah, calma o negócio. Porque hoje eu não mostrei praticamente nada. Senão o vídeo vai ficar pobrinho. Ah, e o vídeo que era pra ir ontem, era pra ir hoje. Meio-dia não foi, porque não tem internet. Deixei ele carregando durante a noite, mas o vídeo não carregou. E lá no chave-feira-canega dentro, lá do auditório, onde tem as palestras, a internet não funciona. Então ele tá enviando, tá com 65% de enviado e tá indo. Uma hora ele vai, gente. Ele vai hoje, esse vídeo, mas só não sei que horas. Mas, tá... É isso. Não gosto de morango no meu dente. Então eu vou ir lá e aí eu falo com vocês na hora que eu chegar, tá? A gente acabei de chegar no shopping West Plaza, demorei pra chegar, porque tá muito trânsito sexta-feira, né? Cheguei aqui e vamos ver o que eu acho aqui e vou mostrando pra vocês. E vou dar uma olhada, gente. Eu quero ir naquela loja exata que eu falei pra vocês que tem o... Um sapato mais barato do que no prego, né? Eu quero ir lá, mas eu não sou de fita. E estou andando por aqui e... Aí quando eu chegar nela, eu chegar na outra loja, eu falo com vocês. Cheguei na nossa loja, guys. É isso que todo mundo fala, que só tem coisa fofinha. Vou olhar o que tem aqui, preços, essas coisas. E aí eu mostro pra vocês. Muita coisa de maquiagem dessa marca, Essence, não conheço. E aí eu vou botar um 22, esmalte. E o preço da luna. Bem hidratante, né? Já pra sobrancelha tem uma base de 16 horas. R$39,90. Legal, tem bastante coisa legal. Vou olhar algumas coisas de maquiagem aqui e depois eu mostro pra vocês. Olha que lindo esses barroquinhos, tipo R$7,00. Prato. Olha que lindo isso. Olha isso aqui que lindo. Aqui é pra... Papuza. Nós temos aqui também. Aqui tem caneta. Mais pratinhas aqui. E essas canetinhas. Esse aqui tá lindo. Que lindas coisas. Vamos filmar na louça. Filmar na esconditina. O grão tem a comida. Aqui é a comida também, que elas pudinam. E o grão tem escondido. Nossa, o grão fica mais barato do que lá na... Lá na... Lá na... Tinha a saída da Exoto. Uma sacolinha básica aqui. E não podia filmar lá. O cara veio falar comigo. Que não podia filmar. Que era política da loja. Eu tentei filmar pra vocês ainda. Um pouquinho escondido. Mas melhor... Ficar de boa, né gente? Que vai que o homem fala alguma coisa, né? Sei lá. Fala mais alguma coisa. Vamos embora da loja. Sei lá. Então melhor não... Não filmar. Se ele pediu pra não filmar, então melhor não filmar. Estou andando aqui procurando a loja lá de... De sapato que eu falei. Não sei onde é, mas eu vou... Procurar aqui essa... Essa loja. E tipo... Foi todo meu dinheiro na Dias. Sério. É muita coisa bonita. Muita coisa bonita. Quem não conhece... É... Vale muito a pena. Conheci a Dias. Que tem muita coisa legal. Então eu estou subindo aqui. Procurar a loja lá. E aí eu falo. Ah, tranquilo. Nunca vi um teatro de perto. Sério. Agora Cardoso. Tem as peças que estão tendo. Eu sou um lugar muito bom. Que legal. E olha. E tem a sala da iniciativa. Muito legal. Aqui. Vou tentar mostrar a vitrine pra vocês. Se não me esqueçarem também. A menina. E olha. Ela tem mais ou menos os mesmos sapatos. Lá da prego. Só que é mais barato. Mas tem mais ou menos os mesmos sapatos. Quer ver? Deixa eu tentar mostrar pra vocês um aqui que tem lá. Que é igual. Aqui. Esse aqui. É igual a essa. Agora esse aqui. Tem bastante. sapatilha. Sapatilha. Tem um monte. A sandália que eu quero é aquela ali. E ela tá mais barata. E ela tá mais barata. Aqui tem mais barata. Você pode achar mais barata. Essa gente coisa legal. Eu vou entrar com a batilha. E eu mostro pra vocês. Gente, eu achei essa sandália. Essa aqui ela fica lindo. Essas sapatilhas. Que lindo. Essas sapatilhas pra mim, minha mãe, minha mãe e minha mãe também. Calma. Oi, gente. Já saí de lá da Zata. E agora eu vou comer. Eu vou comer japa hoje. Só preciso achar onde é. Ó, fechou de massa. R$35,90. Legal. Eu vou procurar aqui. Onde que é. E aí eu mostro pra vocês lá pra chegar lá. Gente, já cheguei aqui na Temaqueria. E eu vou comer rodízio. De japa, né? Eu nunca fui no rodízio, gente. Na verdade fui uma vez. Mas aqui não. Em São Paulo nunca fui. Então eu vou comer o rodízio. E eu vou comer rodízio. E vem muita coisa no rodízio. Cada pouco que vem aqui. Por isso que eu parei de ficar. E pelo visto vem muita coisa, gente. Vou sair daqui rolando. Mas tá bom. Mas tá gostado de comer japa. E aí eu mostro pra vocês na hora que chegar as coisas. Sushi meat, peixe branco e seguiti que eu amo. E vou mostrar pra vocês na hora que for chegar. Isso. Tá depois que chegar. A gente tá falando. Ó. Sushi, temaki, meji. Tem de luz aqui. Espírito de trago de peixe. Móximo. Olha isso, gente. Eu fiquei com paramos. Gente, já comi, 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 comi. E o senhor não acaba. E o senhor morreu. Eu já abri o zíper da calça. Ela simplesmente tem que funcionar nas coisas aqui. E gente, tô muito cheia. Vocês não tem noção. E tem muita comida aqui. Nem veio tudo. Os crus não vier nenhum. Vou morrer hoje. Sorte. Não sei, gente. Eu não aguento a comer tudo. Mas tá bom. Já valeu a pena já. Porque o tempo que eu comi aqui. Já foi R$ 79,00. Mas beleza. Vamos ver se eu como mais alguma coisa. E eu mostro vocês. Ó. Sushi meat. Tá um novo aqui de peixe branco. Lindo. Não tô morrendo, gente. Mas vou comer também. E tem essa parte. Um shopping que eu estou fora. Legal. Um bar ali também. Estou esperando que vocês me escutarem. Porque tem bastante barulho. Ah, é o shopping aqui, gente. É o shopping pra lá, ó. Acho que essa parte é o céu aberto. Assim, né? Bem legal. Tem loja aqui. Desperante. Estou esperando meu lugar. Gente, cheguei no hotel. Ai, gente, tô muito cheia. Muito cheia. Eu comi muito, muito, muito. Tipo, e ainda nem... E nem foi tudo. As coisas do cardápio que era de rodízio, sabe? Porque eu não ia aguentar. Vale muito a pena. Sério mesmo. Quem não... Quem é daqui de São Paulo e está vindo pra cá. É... Vale esperar a pena. Tem maqueria e cia lá no shopping West Plaza. Vale esperar a pena. Eu vou mostrar as coisas pra vocês que eu ganhei lá na feira, lá no congresso, né? E amanhã ainda falta pegar algumas coisas, mas aí amanhã eu mostro pra vocês as coisas que eu vou pegar amanhã. Mas vou mostrar o que que eu ganhei hoje e o que que eu ganhei ontem pra vocês. E explicar um pouquinho também, tá? Então, gente, vamos lá. Vou mostrar pra vocês tudo o que eu ganhei. Começando pela minha credencialzinha. Todas as sacolas que eu ganhei lá hoje e ontem, né? Essas aqui são de ontem e essas aqui são de hoje. Então eu vou mostrar tudo pra vocês. Essa cola é da Equalive. E vamos, ó. Olha isso aqui. E, ó, aqui tem uma glutamina. Que vocês sabem que eu tomo glutamina todo dia, mas eu tomo da Essentio. Aí eu vou esperar acabar a minha da Essentio e vou começar a tomar essa aqui da Equalive. E essa glutamina é 100% glutamina. Esse... Ai! Essas fibras aqui em gomas. Aí veio três, ó. Três tem... Uh! Derrubei tudo. Essas fibras em gomas. Que eu achei bem legal. Vem 15 gominhas em cada caixinha. E eu ganhei, mas algumas eu vou mostrar pra vocês de brinde que veio dentro da negócio. Ela auxiliando o intestino. É de gelatina, tipo gominha mesmo. Aqui tá falando pra ver muita água e tal. Ingestão de duas gomas por dia. Com 4,7 gramas de fibras a cada duas gomas. Então, muito bom. Começaria a tomar. E da Equalive foi isso. E tem um... Ai! Um folhetinho aqui com todas as coisas, os combos que estão na promoção lá no congresso. Tem várias coisas. Eles têm body protein, que é maravilhoso. Minha professora da POS sempre fala do body protein. Que ele tem uma... É uma eficácia muito boa em atleta, essas coisas assim. Ai, tem termogênico. Tem suplemento pra cabelo, pra unha. Calma aí, deixa eu ver o que mais. Tem cálcio. Tem folato. Tem nutri-homem, que aumenta a vitalidade de exposição. Tem um negócio que é pra... É dor na articulação. É colágeno tipo 2. Que é pra dor na articulação, essas coisas. Então, bem legal. Tem ômega 3 infantil, gente. Que eu não sei se vocês sabem. Mas criança também pode tomar ômega 3. E é muito bom. Que eu aprendi isso na POS, não. Lá no congresso. Que se você der o ômega 3 pra criança, ele vai ser um adulto com uma vida mais... Ele vai ter mais concentração. Vai ficar menos impulsivo. Essas coisas o ômega 3 vai ajudar. E tem ômega 3 que... Tem de gominha e tem líquido, se eu não me engano. Eu acho que esses dois. Então, é bem legal. Vitamina C. Vitamina D. Que diz também. Aquele eu falei que era nutri-homem. Tinha. Tem a nutri-mulher também. Que são... É multivitamínico, tá? E tem mais um multivitamínico pra idoso. Achei bem legal também. Gente, esse vídeo vai ficar gigante agora. Porque... Falar de todas as coisas. Ó, agora uma sacola enorme. Da Essentio. Que vocês sabem que eu amo a Essentio, gente. Eu sei que Nutri não pode ter preferência... Não pode falar de preferência por marcas. Mas, gente, eu amo a... A Essentio. Sério. É... Os produtos são de excelente qualidade. Excelente qualidade. É... E eu confio bastante na Essentio. Ó, veio uma revista falando sobre os produtos. Isso aqui, que é um portfólio da Essentio. Que era meu sonho de consumo ter um portfólio da Essentio. Então, agora eu tenho... Eu tenho todos os produtos da Essentio aqui explicando. Aí... É... Esse aqui também. Que é o projeto... Ai, projeto social da Essentio. Que se você comprar alguma coisa, você já tá ajudando o projeto. Que é pra mães grávidas, né? E pros bebês. E a mãe vai receber ômega 3. Que é super importante na gestação. Então, a mãe vai receber o ômega 3 da Essentio. Durante toda a gravidez. Então, eu achei bem legal. Aí, eu ganhei. Ó, veio várias amostrinhas. Pera aí. Ó, eu ganhei esse Head Up. Aqui. Que é Active Complex. É pra tomar antes do treino. Tipo um termogênico. Ele tem guaraná, ginger, capsaicina... Ai, gente. Tá tudo em inglês. Ai, mas tem chá verde, eu acho. É... Gengibre. Cafeína. Tem bastante coisa. Aí, esse aqui. Que é o Hidrofit. Hidrolife. Hidrolife, desculpa. Esse aqui. Esse aqui eu experimentei. Esse aqui eu experimentei lá na feira. E muito gostoso. Gosto de... Vitamina C daquelas pastilhas, sabe? E ele é vitamina C. Mineral é vitamina C. Aí, eu ganhei. Proteínas veganas. Eu ganhei essa aqui que é de... Ah, acho que é cacau. Ela é proteína de amêndoa orgânica e da ervilha. Aí, eu ganhei todas as proteínas veganas. Aí, eu ganhei essa aqui que é de banana. Banana com canela. E essa aqui que é de baunilha. Já experimentei essa aqui. É horrível, gente. É muito lindo. Não gostei, né? E ganhei também o... Golden Life. Lift, sei lá. Que ele é de... Tem gengibre, cardamomo, tem chá verde, tem pimenta e tem leite de coco. Esse aqui também. E eu comprei... Opa. O meu ômega 3 que eu sempre tomo. Que eu já mostrei... Acho que eu já mostrei. Eu comprei o meu ômega 3 que lá estava muito mais barato. Então, eu comprei. Meu ômega 3. E... Só. Aí, as outras coisas devem estar fora, gente. É, eu vou pegar as coisas amanhã. Mas tem aqui. Isso aqui que eu achei muito legal. Que é sobre a medicina chinesa. Que eles estão com vários produtos, ó. Peraí. Ó, vários produtos da medicina chinesa. E aqui, nesse folder, tem tipo... Pra todos os produtos que tem. E aí, pra cada patologia, o que você deve dar e como tomar. Sabe? Então, eu achei muito legal. Esse aqui é ótimo pra consultório. Então, vai ser maravilhoso. Vai ajudar muito. Próximo. É da... Dessa... Dessa... Holi Nuts. E... Mais mou. Ai, tem do desinchar que tá aqui dentro também. Ó. Essa pasta de amendoim que eu experimentei lá. Que é muito, muito, muito gostosa. Muito cremosa. Creme de mix de caçã e sabor café com chocolate. Maravilhoso. E aí, eu ganhei também a amostrinha de desinchar. Que eu senti o cheiro. Ai. Ó. Desinchar Noite. Que é... Chá misto de capim, cidró, melissa, erva doce, hortelã, jasmin, limão e laranja com sálvia. E o desinchar básico, que é o dia. Que ele é chá misto de chá verde, carqueja, mate, hortelã e guaraná com gengibre, salvia e alequim. Então, eu ganhei alguns aqui. E isso. Gente, eu não vou mostrar tudo hoje, porque senão o vídeo vai ficar gigantesco. Só nessa parte aqui, eu falando, que eu quero falar demais, já deu oito minutos. Aí, eu ganhei da Max Titanium. Essa sacola. E o que veio? Olha isso aqui. Max Titanium arrasou. Eu ganhei um copo da Max Titanium. Olha que fofo. Adorei. Aí, ganhei vários suplementos. Ó, esse... É... Um blend de chás. Isso aqui. E, ó, ele é... Pó para preparo de bebida à base de chá branco, chá preto e bisco, carqueza, chá verde, tangerina... Tangerina. E gengibre, sabor tangerina. Deve ser gostoso. Aí, eu ganhei esse whey aqui, que é de cacau. Opa. Ó, este. Este. Este outro whey, que é de... Iogurte grego de morango. Ó. Whey de chocolate. Aí, ganhei... Três barrinhas. Essa aqui, que é de Cooks and Cream. Essa aqui. Essa aqui, que é de frutas vermelhas, que é uma delícia, experimentei lá. É muito gostosa. E essa aqui, chocolate crispy, que eu experimentei também e é muito boa. Então, foram essas coisas que eu ganhei da Max Titania. E amanhã, no vídeo de amanhã, eu mostro pra vocês o resto, porque senão esse vídeo vai ficar muito, muito grande, gente. E aí, eu sei que vocês não gostam. E o vídeo... Ah, eu ainda estou tentando enfiar, tá? O vídeo não foi até agora. Esse até não está me irritando. E o vídeo do braço, do segundo dia, gente. Até agora não foi. Estou atrasada. Estou atrasada. Com os vídeos. Mas os vídeos vão sair, gente. Relaxa que vai sair. Mas, então, é isso, gente. É... Eu estou aqui de boa. Vou tomar banho agora. E vou deitar aqui, ficar de boa. E já, já vou dormir. Porque amanhã tem que levantar bem cedo, porque tem congresso. Amanhã é o último dia. E é isso, gente. Beijos e até amanhã.